Comprinhas da Shein, até que enfim, chegou! Gente, por incrível que pareça, esse pacote aqui foi taxado e assim, foi R$132,00 que eu paguei nessa comprinha aqui, ao todo, nessa comprinha tinha dado R$100,00 e pouquinho, eu vou colocar aí na tela, aqui pra vocês estarem olhando, mas eu acabei pagando, né, óbvio, pensei muito, né, mas enfim, trouxe aqui pra cá pra mostrar pra vocês, até porque eu tava curiosa e demorou assim, dois meses pra chegar essa comprinha aqui, tá? Então pensem aí, porque geralmente não demora tudo isso não, chega aqui em casa as comprinhas em torno de 15 dias, é, tipo, quase um mês, por aí, quase um mês, tá gente, uns 20 dias, por aí, mas dois meses, gente, demorou muito, entendeu? Esse aqui demorou dois meses e alguns diazinhos aí, mas enfim, vamos abrir, porque esse pacote aqui eu só abri pra me confirmar, pra ver se era mesmo as comprinhas que eu tava esperando que foi taxada, e sim, era, e aí eu abri e esperei, aquetei a probação, né, pra poder vir aqui compartilhar com vocês, é, e bora pro vídeo que eu tô enrolando demais. Ah, e antes, eu vou deixar todos os ids de cada coisinha aqui na descrição desse vídeo, tá? Então é só clicar aí embaixo aí, onde que comenta bonitinho, abrir mais que vocês vão ver, tudo certinho, tudo bonitinho. Meu Insta tá lá, TikTok tá lá, tem e-mail lá, tá? Então, qualquer coisa, mais informações tá aqui na descrição desse vídeo, fechou? E vou pedir pra vocês clicar no joinha pra me ajudar, porque isso tem me ajudado muito. Se você ainda não é inscrito, que caiu aqui de paraquedas, por favor, seja bem-vindo na nossa família, porque aqui é um mudarão de loucura, entendeu? Principalmente agora que eu embestiei nessa tarde cheia. Isso aqui tá me redendo conteúdo, menino, vocês não estão entendendo, não? E fora que eu tô apaixonada nas qualidades e no preço bom, né, gente? Porque eu sou dessa, eu sou muquirona, entendeu? Eu gosto de coisa boa, mas eu também gosto de pagar barato, entendeu? Porque ninguém aqui em casa tem dinheiro pra tá rasgando, não, entendeu? E siga lá no Insta, tá passando aqui em cima, arroba Micaela. E se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Estamos rão aí, nem sei, gente. Meus números de inscritos tá oscilando bastante. Tipo, tem dia que eu tô vendo que tá 600. Aí eu vejo no meu aplicativo, que é o Estúdio... Eita, agora esqueci o nome dele. Aí eu vejo no meu aplicativo que tá 700 inscritos. Aí eu fico, meu Deus, será que é verdade? Aí eu clico na internet que tá 600, que é... Eu vou no computador, né? Então assim, tá uma confusão, uma maré de confusão da bexiga. Tá oscilando bastante. Sim, tô recebendo essas informações aqui no YouTube. E o engajamento de vocês, assim, tá maravilhoso. Cara, muito, muito, muito obrigada, viu? Muito obrigada. É isso, bora de enrolação. Para de enrolação. Não é bora de enrolação, não. Vamos parar de enrolação aqui e bora pro vídeo que eu tô super animada pra ver essas coisinhas. Bora! Vocês me perdoam, mas eu vou prender esse cabelo. Não dá. Esse cabelo é muito pesado. Meu cabelo é muito pesado. Eu vou ter que mexer na câmera. Um segundo. De vez em quando eu vou estar vindo aqui bem pertinho, tá? Então é isso. Mas eu vou pra trás também. Bom, vamos começar logo porque tô muito ansiosa. Papel de como devolver. Eu chove aqui no chão, mas depois eu cato, tá? Então me acompanha lá nos stories que eu sempre mostro esses por trás das câmeras aí. Que, inclusive, queria muito mesmo uma câmera. Mas a minha câmera resolveu me dar um pau, sabe? Tá até ali, ó. Cadê? Tudo bom? Tá até ali, ó. Os carregadores de pilha dela. E ela tá ali. Não quer funcionar. E eu sei porque acabou a bateria. Vamos lá. Brinde, tá? Essas comprinhas aqui. Eu comprava isso aqui e eu ganhava isso aqui. Que, inclusive, eu perdi essa aba lá na chain. E eu tô assim... Tô procurando, entendeu? Essa aba. E eu não tô achando. Ó, vem todo bonitinho no pacotinho, tá? Muito bonitinho. Eu vou ficar aqui um pouquinho porque aqui vai rolar as... As imagenzinhas, tá? Acho que eu sei imagenzinha desse aqui, não. Mas o ID, as informações dessas coisas. Ó, veio nessa caixinha de acrílico plástico, gente. Plástico. Escrito cheinho. Ah, mamãezinha. Ai, que bonitinho, gente. Vamos ver a esponjinha. Caraca, que qualidade. Qualidade. Meu, tô passada, meninas. Qualidade mil, cara. Tem que ver como é que ela fica molhadinha, né? Ai, mamãezinha, eu amei. Eu ganhei dois, tá? Porque tem outro pacote ali de cheio. Então, quando eu vejo essas coisas de ganha presente... Meu, eu me afundo, tá? Próximo... Que linda. Prisinhas. Eu gosto de comprar bojiganda... Assim, entendeu? Me perdoe. Cara, que bonitinho, hein? Veio tudo assim, ó. Ai. Veio tudo assim, tá? Ó, tudo empacotadinho. Tudo bonitinho. Ai, gente, pera, pera. Voltei. Vamos... Vamos... Experimentar. Pra ver se é boa. Perdoa, meu cabelo. O cabelo tá sujo, tá? É isso, vamos ver. É, cara. Ela veio. Peraí, peraí, peraí. Nem sei se tá pegando, mas enfim. Ó. E aí? Ficou bom? Bonito? Não dá pra viver? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Prende bem. Eu amo essa baguncinha assim, com presilha. Mostrando lá na lateral. E ela é muito linda, cara. Ela é de girassolzinho. Ó. Tem as estampinhas aí. Ai, mamãezinha. Não me lembro quanto que foi, mas as informações tá tudo aqui, tá? Então é isso. Quem ia mais aqui era uma amiga minha, porque ela é pirada em girassol. Próxima. Outras presilhas. Tô amando que vem todo empacotadinho, tudo bonitinho. Isso aqui foi um joguinho, ó. Duas transparentes. Eu vi no cabelo da Virginia. Eu falei assim, meu, eu preciso. Transparente assim. Linda. Eu quero. E faz tempo que a Virginia vem mostrando as presilhas lindas no cabelo, tá? Então, eu sou fissurada nela. Bora ver. Ai, eu comprei presilha também pra fazer o meu jump, tá? Porque a minha favorita, o William, fez o favor de quebrar. Ele pisou em cima sem querer. Ai, gente, que coisa linda, confortável. Deixa eu trazer um pouco mais pra cá. Ah, que linda. Meu, tô apaixonada, mãezinha. Vamos ver a outra. A outra eu acho que eu vou dar pra minha mãe. Porque eu não gosto de presilhas assim, ó. Tipo... O jeito, sabe o formato. Eu não gosto dela. Aí eu levo pra mãe e dou pra ela. E eu já comprei com essa intenção mesmo. Vamos ver como fica. Ó, ela prende bem, tá? Nossa, ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela prende muito bem e não machuca. Tem presilhas que machucam, né? A minha ficou meio que confortável. E aí, aqui. Gente, vocês estão vendo, gente? Pelo misericórdia de Deus. Enfim, é isso. Amei. Muito linda, por sinal. Próxima comprinha. É outros presilhas. Caraca, essas aqui são lindas, hein? Ó. É um verde, sim. Não sei falar como esse aqui verde é esse, não. Mas essas aqui eu não dou pra ninguém. Olha isso, cara. É um fosco. Maravilhoso. Olha isso. Meu, eu tô em choque com a qualidade disso aqui. Vamos ver no cabelo. Agora. Gente, que linda. Essa aqui eu tenho uma dela. Que, inclusive... Deixa eu ver se eu acho. Pera aí. Mas não foi comprada na Shein. Foi comprada aqui no Paraguaizão, aqui de casa. Que tem aqui do lado. Cara, tem um Paraguai aqui de Carrasco. Uma hora eu vou levar vocês lá. Eu acho que eu já fui lá e levei vocês lá. Tanto é que tem um vídeo aqui com a minha mãe, lá. Eu vou deixar até na descrição desse vídeo aqui. Que... O Paraguaizão maravilhoso. Inclusive a presilha que eu amava, eu comprei lá, né? E eu tô doida pra ir lá comprar outra também. Porque aquela lá é sensacional, entendeu? No jump, eu gosto de cair com o cabelo assim. Fazer um corpo assim, 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 assim. Assim. E pronto. Vou fazer isso aqui. Entendeu? Aí prende. Tipo, eu posso pular até, entendeu? Que não solta. Não precisa ficar amarrando o cabelo. Tipo, porque é um ritual quando eu vou pro meu jump. Pra academia, né, gente? Fazer meu jump. Mas, ó. Perfeita, tá? Maravilhosa. Estão todas aprovadas. Lindas. Baratinhas também, tá? Eu amei. Se eu achar outras cores, com certeza eu vou comprar. Próxima comprinha é... Peraí, gente. Meias. Será que é um par aqui ou outro par aqui? Ou é meias? Ah, são meias, ó. Meias, 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 meias. Vamos abrir primeiro essa. Ah! Enfim. Mais compras para academia. Meu Deus, coitada. A bichinha não precisa. Ah! Que qualidade. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Pelo amor de Deus. Que qualidade é essa? Não vou pôr essa aqui no experimentar no pé, não, tá, gente? Eu gosto dessas meias que vêm até na canelinha. Ai, agora deu meio. Vai pro jump. Ai, que tudo. Cara, só tinha uma meia. Sério mesmo. E a... Tipo assim, não tinha só uma meia. Tem umas 500 mil e meia aqui em casa. Não posso falar esse nome, cara. Ai, peraí de nome de Jesus. Se comporta. Eu tinha uma meia favorita, que era... Que é da Luco até. Que ela vem assim até o joelho. Eu amei assim que vem até o joelho. Pra me fazer... Pra ir pra academia, tá? E aí, assim... Eu não queria comprar meia da Luco. Tanto é que ela é bem carinha. Nem sei quanto que é que eu tô falando. Eu queria comprar meia, né? Porque quase eu não saio, entendeu? Saio assim de casa. Ai, hoje eu vou comprar meias. Não, eu quase não faço isso. E quando eu tô no centro, eu falo... Ai, tô com preguiça de ver. Não quero ver. Ai, eu fico nessa graça, entendeu? Ai, quando eu tô na cheia e tal, pá... Rola aquela coisinha. Fala, não precisa disso. Vou comprar. Entendeu? É isso. É assim que funciona aqui em casa. Então, vamos lá. Mais uma pacote de meia. Se eu não me engano, é que os meios são de homens. Mas é grande, né? E eu gosto de ver esse. Ai, gente. Ó, essa tem um detalhezinho atrás. É uma costurinha. Eu acho muito bonitinho essas coisas. Aí vem até a canelinha também. E é assim. E eu gosto de meia preta, tá? Vão ter outras cores aqui, mas... Eu vou arriscar. Entendeu? Por isso que tem. Porque eu só gosto de meia preta. Próxima comprinha. Mais meias. Ó, que patinho. Ô, mãezinha. Ai, gente. Pira nesse pacotinho da tigre. Meias listradinha. Ó, tem uma meia branca. Ai, eu tô super animada pra começar essa semana. Deixa eu contar. Deixa eu contar. Peraí, peraí, peraí. Essa semana que passou, né? Essa que acabou. Porque hoje é domingo. Dia tá aí. Não sei. Não lembro. Acho que é dia 20 ou 8 ou por aí. Alguma coisa assim do tipo. Só sei terça-feira agora. É aniversário do meu maridinho. Ai, mamãezinha. Aí tá. Essa semana que passou. Eu me machuquei na expoagro na semana retrasada. Estão entendendo, né? Eu me machuquei feio. Eu não conseguia andar. E eu já tenho um pé, que é esse lado aqui. Ele é trincado na parte da bolinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Porque a câmera tá enorme. Eu ia querer quebrar o braço. Ai, gente. Vai te botar o verão. Ai, que duro. Ó, mas enfim. Essa parte aqui, ó. Meu pé tá sujão, tá? Ignora. Porque aqui tá um barro da bichinha. Essa parte da bolinha tá trincada. E assim, chega frio, eu sofro. Ai, fui inventar tipo a expoagro. E na expoagro, é tipo assim, as rungas daqui de Dourados. Uma buraqueira do caramba. E lá, pra ver o show, eu fiquei em cima de umas pedras. Totalmente pisando em falso, assim. Tipo, tinha um buraco, aí tinha uma parte erguida. Tinha um buraco, aí tinha uma parte erguida. Do jeito aqui, entendeu? Então, se imagina o pé ficar assim, das 1 da manhã até as 4 da manhã. Então, entendeu? Cheguei com o pé estourando. Fiquei a semana inteirinha. E eu doido, assim, chorando pra ir pro meu jump, sabe? Porque cada dia, depois que eu entrei, ninguém me tira de lá, não. Ai, fiquei ruim, 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 ruim. E agora acabou. Tô melhor, graças a Deus. Tanto é que quase me machuquei aqui agora, mostrando pra vocês. E é isso, gente. Tô animada pra essa semana. Então, por isso que eu vim gravar esse vídeo hoje. Porque eu tô animada pra usar essas coisas, entendeu? Meirinha, bonitinha. Achei muito fofinho esses desenhinhos aqui, ó. E eu quero uma da Adidas. Agora eu descobri, entendeu? Tô descobrindo essa marca. Eu tô ficando besta. Tem, eu quero uma da Adidas. Que tem o desenho da Adidas aqui. E tem as faixinhas. Tem umas assim, tem umas faixinhas também. Aí, como eu não tenho dinheiro, se você nem te levanta, achei e uai. Vamos sonhar, prosperar. Aí tem a pretinha e tem a branquinha. Gente, eu amei esse aqui. Tudo pra me experimentar com o meu tênis e minhas roupinhas. Tênizinho. Comprei um tênizinho. Mais um tênizinho. Isso é Shiglam. E assim, esse é fofinho, tá? Todos os tênis que eu comprei são fofos. Ó. É igual aquele cinza. Porém, é o meu número. E é pretinho. E eu gosto de tênis preto. Entendeu? Pra jump. Ou, que tênis confortável, cara. Meu Deus do céu. Eu nem experimentei ainda, mas eu tô entendendo. É porque vai tá rolando aqui, tá? O videozinho. Eu experimentando. Lindo. Eu amei esse jeito. Assim, sabe que fica no... Na parte do calcanhar. Isso aqui é lindo. Lindo demais. Tá? Tem aqui... Aqui o número tá 36. Mas o meu número mesmo é 34. E ele ficou um pouquinho grande. Esse 34 aqui. Eu quero uma hora me arriscar. Pediu 33. Que eu acho que vai ficar perfeito no meu pé. Mas uma hora eu quero arriscar. Mas não agora. Só tô falando que uma hora. Mais meninhas. E mais uma presilha. E a... Ah não. Acabou não. Pera aí. Mais uma meninha. É um papo assim meio, né? Vamos ver. Que essa tô animada. Gente, tem uma meia verde aqui. Vamos ver como é que ela é primeiro. Que depois eu vou ver. Ai, não tô enxergando nada. A inglilá está muito na minha cara. E eu tô assim, entendeu? Cega. Ó. Meia. Acho que vai até a canela também. Muito fofinha. Então, tem preta. Então, tem preta. Vou pegar a branca pra vocês verem. Nossa. Tem alta cor aqui. Branca. Hum. Micaela. Sofremos. Sofremos. Que é meia. Não é? Então... Esse aqui, gente. Não é um branco, não. É meio que um... Um beijinho, entendeu? Tem muita diferença do branco pra esse aqui, ó. Branco. E esse aqui é essa cor aqui mesmo. Que vocês estão vendo, entendeu? Um beijinho. Meio opaca. Opaca. Uma cor meio opaca. Meio pastel. Micaela e sua dicção de bilhões. Um cinza. Ai, cinza ganhou meu coração também, tá? Branco, cinza e preto. Me revela minha identidade. E o verde, gente. Não sei que cor que vocês estão vendo aí, não. Mas isso aqui eu acho que é um verde. Gente, será que eu tô muito louca? Olha, esse aqui é um verde, tá? Vou trazer meu marido aqui, porque ele tá dormindo. Porque se eu trazer ele aqui pra saber, ele vai falar que é preto isso aqui, entendeu? Um cinza. Ai, eu acho que é verde. Enfim, eu acho que é esse aí. Comenta aí no comentário que cor que vocês estão vendo, tá? Porque tem homem que vê uma cor diferente, mulher tem cor que vê diferente. Mais uma comprinha. Essa frisilhinha, rosinha. Esse aqui a gente já pode saber que esse aqui vai ser minha... Favorita. Pode ter certeza. Olha isso. Ah, não. Deixa eu ver aqui. Dá pra ver. O que eu tô fazendo, gente? Ai, tô muito louca. Ó, rosinha, tá? Aqui, ó. Dá pra ver melhor. Rosinha. Transparente. E fofa! Vamos ver como é que fica no cabelo. Ó. Deixa eu tentar ver. Ah, que linda! Ai, mamãezinha! Que linda, gente. Tô apaixonada. Tô besta. Tô besta. Na minha coisinha da xing lá. E por último. Eu acho que é por último, tá? Um conjuntinho. Nossa. Vem só uma sacola da xing nessa remessa. escrita assim, xing. Gente, esse conjunto... Assim, eu tava namorando ele há muito tempo, tá? Ah, eu sei que é clichê essa frasezinha pra quem compra na xing. Mas é porque, assim, a gente favorita. Deixa eu falar. A gente favorita. Aí, a hora que ele baixa o preço, então, quando ele tá naquelas lives doidas deles lá, a gente aproveita, entendeu? Só que, no meu caso, eu sou muito afobada. Tem hora que eu não aproveito essas coisas, entendeu? Tem hora que eu só aproveito o meu cupom, os meus pontos, cupons lá, frete grátis, essas coisas, tá? Mas é bom. Uma hora eu vou trazer um vídeo assim, eu acho. Ainda não, gente, porque eu não entendo nada com essas coisas ainda não. Quando eu estiver bem informada, bem preparada mesmo pra essas coisas, eu venho trazer uns videozinhos massos, tá? De dicas aí pra vocês comprarem na xing. Se vocês quiserem, vocês comentem aí, fazendo favor, que aí eu posso até me preparar o quanto antes. Até bom pra mim e bom pra vocês também, né? Tá, enfim, esse aqui é o conjuntinho, tá? Ele é muito fofo. As alcinhas dele tem regulagem, tá? Olha os detalhezinhos. E ele é verde, cara. Ó, entradinha e saídinha pra bojo, tá? Bojo, assim, de ótima qualidade, tá, fia? Maravilhoso. Vamos para o shortinho, por favor. Olha o shortinho, gente. O shortinho tem essa costura aqui, ó. Ó, tem essa costura aqui. Que não marca, literalmente não marca, tá? Vocês com certeza vão estar vendo aí, né? Como que ficou no meu corpo o provador disso aqui. Sim, ficou lindo. Lindo, 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 lindo. Sim, maravilhoso. E eu não gosto das roupas da Shein que vem com aquele fio dental, tá? Eu gosto só assim, porque assim ele já entra no meio da bunda por natureza. Então, imagina aquilo lá. Aquilo lá... Não achei legal, não. Não me identifiquei. E foi isso. Eu acho que foi isso. Minhas compras da Shein. Deixa eu dar uma olhada aqui, por favor. É, foi. Não tem mais nada. E foi isso. Essas minhas compras da Shein, gente. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas comprinhas da Shein Lã, porque eu amei. São, assim, coisinhas fúteis pra vocês, eu acho, tá? Não sei. Parece ser desnecessário, mas pra mim não, gente. Pra mim é muito necessário, entendeu? Como eu tava falando, eu só tenho uma meia da Lupo, né? Que eu só usava ela, tipo assim. Eu chegava da academia, lavava pra usar no outro dia. Chegava da academia, lavava pra usar no outro dia. Só ela, entendeu? Geralmente, eu lavava a roupa que eu usava também, né? Pra cuidar até, pra não ficar fedendo em tudo. Porque eu supo bastante, graças a Deus. De primeiro, eu fazia academia, não suava nada. Isso que eu achava estranho, sabe? Mas, enfim, acontece, coisas que acontecem na vida da gente. E, mais uma vez, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Compartilha, compartilha, por favor. Comenta aqui embaixo o que vocês querem de vídeo. O que vocês acharam sobre as comprinhas. Reagem aí, quando eu peço pra vocês reagirem, né? Geralmente, eu falo, gente, o que vocês acham? Comenta aí, então, por favor, comenta. Me siga lá no Insta, tá passando aqui em cima ou aqui embaixo, algum lugar aí, tá? É arroba Micaela, M-I-S-M-K-A-L-L-A. E tô por lá sempre no Instagram, sempre. Domingos, meus domingos são meios off, porque eu faço isso aqui, né? Gravo isso aqui, pô, atrás de inspiração. E, às vezes, tô dormindo também o dia inteiro. E é isso, entendeu? Dia de domingo lá nos stories, geralmente é sempre off. E quando eu apareço é porque eu tô muito no tédio. E é isso, gente. Beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza